O Terminal dos Transportes Semicolativos de Passageiros de Encob na Matola e o ponto de convergência de transportes que fazem as rotas de Patrícia Lumumba, 1º de Maio, Maia Antena, Baixa e Museu da Cidade de Maputo, respectivamente. Na manhã desta quarta-feira, os transportadores de todas as rotas daquele município paralisaram as suas atividades, exigindo a eliminação dos chamados piratas e reabilitação de um troço de cerca de 700 metros que dá acesso ao novo terminal. Nós estamos nessa roda de Patrícia Lumumba-Cobi. É uma roda que a associação desta roda diariamente mete em outros carros. Nós somos muitos e sendo assim, a polícia municipal nos obriga que nós vamos lá muito longe, que chama-se mercado do Cobi, enquanto outros carros que não são licenciados para essa rota viram na primeira casa. Não conseguimos ninguém. Quando viemos para cá, apanhamos que outros carros já carcaram dali perto para cá. Está a perceber. Então, nós, essa situação não é bonitária para nós. É daí que nós temos a reivindicar que não podemos ir para lá, enquanto outros carros que não são licenciados começam daqui para cá. Os camaradas daqui querem que a gente termine no mercado, enquanto a estrada não está em condições para os carros chegarem até lá. Cada dia que passa, a comissão está a meter carros, não tem limite dos carros. E a polícia também são muitos. Tem muitas piratas. Tu chega nesse mole, apanha um carro que está a carregar, tu não tens o direito de carregar. O motor chega e fecha a tua porta, não tem o direito de carregar. Tem muitas covas, estrada não é carado. Assim com essa chuva aqui, não podemos meter as nossas viaturas lá. Aglomerados numa das paragens bem próxima ao terminal, criavam tumultos e impediam a circulação de qualquer veículo à margem da greve. Uma das maiores preocupações apresentadas pelos vulgos chapeiros é o licenciamento por parte da Associação de Mais Veículos, quando na urba há mais rotas disponíveis. Existem muitas rotas para poder carregar, mas eles provêm para poder pôr nesta rota aqui em Patrícia Cobre. Tem aquela rota de... como é que é? Bastante venda. Eles não podem meter para lá, porque lá também tem comissões que têm noções. A autoridade nossa são esses que têm nosso superior, que é a Associação. E não estão a velar. E são esses que quase permitem esses carros, outros, que não são da nossa rota. A União dos Transportadores Rodoviários da Província de Maputo tem conhecimento do caso. Entretanto, nada faz devido aos subornos perpetrados por alguns automobilistas que exercem ilegalmente a atividade. Enquanto a Associação está ali, a Associação não faz nada, porque a Associação é pago. Às vezes tiram 90 meticais, sem meticais dão a Associação. Então, quando eles chegam ali, eles fazem confusão. Às vezes arrancam a chave do carro, fecham a porta, batem um cobrador. Tem essa tendência. Os mesmos pedem a marcação serrada por parte da entidade responsável. O que nós queremos, queremos que eles nos digam para nós terminarmos lá no Pará, TPM, porque estamos a sofrer no caso da organização dos carros. Há carros que só chegam ali, desviam, vão embora de qualquer maneira. E temos piratas também. Nós queremos melhores condições de trabalho, para trabalharmos bem. Nós queremos combater com pirata e aquela nossa terminal lá não agrada para nós. Nós temos a pedida para ter uma organização, a organização, o pirata, para não poder trabalhá-lo. No caso de... já está fora das aulas. Então, todos os caras aqui, esses escolares, já estão a sofrer nesta rota, patriscope. Existem muitas rotas. Recordar que há duas semanas, vendedores do mercado de Encoba mostraram-se indignados devido à falta de clientes causada por desvios de rotas. O vice-presidente da União dos Transportadores Rodoviários da província de Maputo reconheceu algumas exigências dos transportadores, mas não concorda que o troço que liga a antiga estrada ao novo mercado esteja em péssimas condições. No âmbito da paralisação da circulação das atividades dos transportadores semicolativos de passageiros, vulgo Xepa 100, registada na manhã desta quarta-feira no bairro de Encoba, na Matola, a nossa equipa ouviu a União dos Transportadores Rodoviários da província de Maputo, entidade responsável pelo licenciamento daquela atividade naquele ponto do país. Surpreendido com a notícia da greve, que não foi previamente anunciada, dirigiu-se ao local para compreender as razões dos tumultos. É o assunto da estrada e a presença de um grupo, uns indivíduos que aparecem na Sussmol, os vulgos mogeiros. Então, eles pedem a retirada daquele grupo e, no meio disso, nós falamos com eles e chegamos ao consenso. O que constatamos é que não há problema da estrada. Sobre a presença dos homens, não piratas, ou seja, mogeiros, daqui, nós vamos ao local e vamos tentar entrar em contato com eles e tentar perceber. Em estado a pronunciar-se sobre o licenciamento massivo de novos operadores, o vice-presidente a disse não constituir a verdade, mas reconhece a existência de piratas vulgo mogeiros. Isso pode não corresponder à verdade, só que sempre, quando chegam esses momentos de férias dos alunos, eles acham que é um momento oportuno, há problemas, porque já não há presença de alunos, se não há negócio. Mas, em termos de número de carros, não corresponde à verdade que sejam muitos. Esta paralisação, por além de afetar alguns comerciantes que dependem deste meio de transporte para a compra de produtos nos mercados grossistas ao nível da urba, também afetou alguns cidadãos que viram suas atividades diárias comprometidas. Eu vim de manhã por volta das seis de casa para aqui, para fazer algo. Só que quando volto em direção à casa, eu encontro chapa e já tem pessoas que estão há mais de duas horas aqui a reclamar, dizendo que chapa não está a circular. É mais ou menos isso. E qual é a razão que eles apontam? Não sei dizer. Não sei dizer. E como é que vai fazer agora para chegar em casa, se está aqui parado há muito tempo? Também não sei, mas estou a tentar ligar para alguém para vir pescar para casa. Não sei. Eu já estou aqui por aí, por aí, em volta das sete e meia, quase. Exato. O que é que está a acontecer aqui? Na verdade, eu quando cheguei aqui, só disseram que havia uma greve. Agora, de que essa greve não cheguei a apanhar nenhuma explicação, né? Eu vou a uma canjena. É o que estou a tentar ver aí, ver se ligo para os meus superiores, mas agora já começo a ver que os chapa já estão começando a surtir. Vou a tentar chegar lá, né? Mas está atrasado. Já estou bem atrasado. Cobre é um dos bairros emergentes no município de Metola, que nos últimos anos assistiu a uma evolução do ponto de vista socioeconômico acelerado e localiza-se entre o bairro de Zalala e Congolota. O que é que é que é um dos bairros emergentes no município de Metola?